Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre as sanções impostas pelos Estados Unidos contra Cuba, do objetivo daquelas sanções e de como estão afetando a ditadura comunista naquela ilha caribenha. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A RP Trader é a maior empresa de terceirização de prospecção B2B do Brasil. Se o seu negócio tem orçamentos apertados e equipes pequenas, a RP Trader é a solução que você procurava. Deixe nas mãos da RP Trader a prospecção de novos clientes e se concentre naquilo que a sua empresa sabe fazer de melhor. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Em março de 1958, durante a Revolução Cubana, as forças comandadas por Fidel Castro estavam acumulando grandes vitórias contra as forças do ditador Fulgêncio Batista. Levando os Estados Unidos a iniciarem em segredo o financiamento das forças de Fidel Castro, ao mesmo tempo em que levantavam o embargo à venda de armas para o ditador Batista. Aquele foi o primeiro embargo dos Estados Unidos contra Cuba, com o segundo vindo em outubro de 1960, quando Fidel Castro, já estabelecido como o novo ditador de Cuba, nacionalizou todas as indústrias estrangeiras estabelecidas na ilha, com destaque para as refinarias norte-americanas. Apenas dois anos depois, em 1962, esse embargo se estendeu ainda mais, passando a incluir comida e também remédios. Os embargos dos Estados Unidos contra Cuba são suportados por seis leis, com uma delas sendo de 1917, aprovada durante a Primeira Guerra Mundial. Com as outras leis aprovadas entre 1961 e o ano 2000, tendo sido feitas visando especificamente Cuba. Com uma delas, o Ato Democrático Cubano de 1992, chegando até mesmo a proibir que subsidiárias estrangeiras de empresas norte-americanas realizem negócios com Cuba. Dizendo ainda que países que comercializam com Cuba não serão ajudados pelos Estados Unidos em casos de catástrofes e desastres naturais. Aquela lei ainda diz que qualquer navio que tenha aportado em Cuba está proibido de aportar nos Estados Unidos durante seis meses. No ano 2000, os embargos foram ligeiramente aliviados, com os Estados Unidos permitindo que empresas norte-americanas possam vender comida e bens humanitários, como insumos para remédios. Mas todo o resto, incluindo transações comerciais e financeiras envolvendo subsidiárias estrangeiras, continua banido pelas leis de embargo. De acordo com Washington, o objetivo do embargo é forçar a queda da ditadura comunista da ilha. Com as leis que sustentam o embargo, prevendo que todo e qualquer impedimento legal à venda de produtos e à realização de negócios com Cuba, desaparecerão assim que a ditadura comunista cair e que forem realizadas eleições livres e democráticas na ilha. Durante a administração de Barack Obama, algumas restrições foram relaxadas, com destaque para viagens e a realização de alguns negócios, desde que envolvam pessoas de origem cubana. Mas qual é o real impacto desse gigantesco embargo no regime cubano e, principalmente, no dia a dia das pessoas que vivem na ilha? Apesar do embargo ser bastante amplo, desde o ano 2000 que os Estados Unidos vendem alimentos e remédios para Cuba. E de fato, agora em 2021, os Estados Unidos são, de longe e por larga margem, o maior fornecedor estrangeiro de comida para Cuba e o quarto maior parceiro comercial da ilha. No entanto, as sanções econômicas e comerciais afetam e muito a economia cubana, principalmente desde 1991 com o colapso soviético. Após a ampliação do embargo em 1962, Fidel Castro estreitou seus laços com a União Soviética, o que serviu para compensar, em parte, as sanções norte-americanas. Mas em 1992, apenas um ano após o colapso soviético, a economia cubana encolheu quase 40%, com as exportações caindo 60% e as importações despencando 75%. Resultando num período ainda mais duro e terrível para os cubanos, principalmente por ter coincidido com o Ato Democrático Cubano de 1992, que como referi, proibiu que subsidiárias estrangeiras de empresas sediadas nos Estados Unidos fizessem negócios com Cuba, impondo restrições até mesmo aos navios que a portavam lá. A vida na ilha só começou a ter uma leve melhora após o relaxamento dos embargos no ano 2000, que como referi, liberou a venda de alimentos e de alguns itens humanitários. Mas a indústria e a agricultura cubana continuaram sendo fortemente afetadas, com o país limitado a operar equipamentos antigos e obsoletos em todos os sentidos, restringindo bastante a produção industrial de bens diários de consumo e também a produção agrícola. Além dessas sanções a nível nacional, os Estados Unidos também impõem sanções individuais contra dirigentes da ditadura cubana, como as duas sanções que foram impostas recentemente, no dia 22 de julho de 2021, contra um oficial militar e um alto funcionário do Partido Comunista Cubano, em resposta à dura e violenta repressão às manifestações que se espalharam por Cuba no dia 11 de julho, com a população pedindo o fim da ditadura na ilha. De acordo com o presidente Biden, essas duas sanções foram apenas o princípio, com os Estados Unidos prevendo impor mais sanções contra instituições, unidades e figuras do Partido Comunista Cubano envolvidas na dura repressão aos protestos do dia 11 de julho. Daquilo que se sabe até o momento, centenas de pessoas foram detidas durante os protestos, com muitas simplesmente desaparecendo, incluindo jornalistas. Com relatos de cubanos mostrando que a repressão da ditadura comunista, que já era normalmente dura, se apertando ainda mais para impedir novas manifestações. Antes de encerrar o vídeo, uma pequena nota de rodapé. Apesar do embargo dos Estados Unidos afetar duramente a economia e a vida do cidadão comum cubano, os líderes da ditadura comunista cubana vivem muito bem, com Fidel Castro deixando uma herança aos seus herdeiros estimada em quase um bilhão de dólares, com outros líderes comunistas como seu irmão Raul Castro, tendo fortunas pessoais estimadas em dezenas de milhões de dólares. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição.